Te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A tua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida Já não tem mais sentido Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Tudo que na vida eu fiz foi pensando em você Te amo Te amo Hoje a saudade me mata a todo momento A tua ausência machuca o meu coração Sem você minha vida Sem você minha vida Já não tem mais sentido Os bons momentos vividos Ficaram na recordação São marcas de um tempo perdido De uma paixão De uma paixão Estão marcas de um tempo perdido Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri